Eu vou cantar muito com a Jesus, e a Jesus está alegre, ele está alegre, um beijo e a pola de um vídeo está valendo, dê o seu like e acompanhe o vídeo aí. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, mãe, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, o quê? Jesus, Jesus.